Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo programa do Diga Adeus ao Economês. Um programa que tem uma proposta de valor muito simples. Descomplicar aquilo que são termos que normalmente ninguém entende quando se fala de economia. Hoje temos connosco a Amélia Santos, que é uma convidada muito, muito especial e vocês seguramente ao longo do programa vão perceber porquê. Amélia, muito obrigado por teres vindo. Eu gostaria que começasses por explicar aos nossos telespectadores quem é a Amélia Santos. Obrigada pelo convite, Luís. É um prazer estar aqui. Amélia Santos, fiz uma carreira, eu às vezes digo-lhe camaleão. Eu sou engenheira informática pelo técnico. Estás perdoada? Estás perdoada? Ok, pronto. Toda a gente me chama doutora, portanto, tanto me faz. E há quem diga que eu já sou pouco de engenheira, embora eu acho que a minha abordagem resolveu problemas, acaba por ter essa característica, essa perspectiva de um engenheiro. Fiz engenharia informática no técnico. És lisboeta? Eu sou lisboeta. Não se nota pelo sotaque? Um bocadinho. Um bocadinho, pronto. Estás quase perdoada. Um bocadinho mais. Depois comecei a trabalhar na SAP, a fazer programação. A SAP, na altura, estava a lançar um produto novo virado para a internet, que era o MySap.com. E eu tive a sorte de fazer parte dessa task force. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? Primeiro descomplicamento. O que é uma task force? É uma equipa com diferentes perfis que se juntam para um determinado projeto. Neste caso, dentro da empresa, para lançar um produto novo. Portanto, eles precisavam de pessoas com cariz mais técnico, cariz mais comercial, cariz mais de marketing, de várias áreas, para lançarmos o produto em Portugal. E eu fui uma dessas pessoas convidadas para ingressar essa task force. Eu costumo dizer, quando faço mentoring a outras pessoas, mentoring, aí vai outra, segunda palavra. Eu vejo isto numa ótica de falar com outras pessoas e trocar ideias. Talvez as pessoas tenham mais experiências ou experiências numa área em que nós estamos curiosos e ajudá-los a explorar essa área ou a conhecerem-se melhor a si próprio e uma mistura das duas coisas. E eu costumo dizer, se tiverem a oportunidade de fazer um projeto onde, que seja fora das suas funções do dia-a-dia, aproveitem. Certo. Porque dá uma perspectiva diferente dentro da empresa, do mercado, saem da caixa. E eu acho que foi uma das boas coisas que me aconteceu durante a carreira, foi logo no início ter tido essa oportunidade. Com essa oportunidade, acabei por sair da parte da programação, quando o projeto terminou, e comecei a fazer consultoria na área de CQM, que é Customer Relationship Management. Na prática são, já sei que tu me vais perguntar isso. Vou, ia já. Claro que sim, já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Basicamente são softwares que permitem às empresas gerir os seus clientes e a relação com os seus clientes. E depois muitos chegam a áreas de marketing, chegam a outras áreas da empresa, mas sempre com uma ótica de gerir o funil de vendas, desde as lidas, as oportunidades, até à venda e acompanharem os clientes, o ciclo de vida dos clientes, de uma forma geral. E eu fiquei a fazer consultoria de CQM na SAP. Depois de fazer consultoria em CQM, mudei-me para uma área mais desenvolvimento de negócio, em que era responsável pelo produto em Portugal. Surgiu uma outra oportunidade, a seguir a essa, para fazer vendas. Vendas, na altura, numa área nova também para a SAP, que era nas pequenas e médias empresas, porque a SAP tradicionalmente se focava nas grandes empresas. E foi na altura que começou a lançar soluções específicas para as pequenas e médias empresas. Fiz essa função de vendas durante algum tempo. E depois surgiu a oportunidade de ir trabalhar para a SAP, na Alemanha. Desculpe interromper, essa é a primeira experiência internacional. Internacional. Ainda dentro da SAP. Ainda dentro da SAP. Antes tinha experiência internacional, porque quando se trabalha numa multinacional ou numa empresa que está em vários mercados, há sempre essa exposição. Acaba sempre por acontecer. E aconteceu várias vezes durante o período que estive na SAP Portugal. Depois mudei-me para a Alemanha. Fiquei a trabalhar junto do board da SAP. Aí está. Já agora o que é o board? Vamos então descomplicar a economia. Amélia, o que é o board? Eu vou dar uma resposta mais simples. Um conjunto de diretores séniores dentro da empresa que são responsáveis por várias áreas de negócio. E eu estava focada essencialmente na área de cliente e de gestão de clientes, envolvimento de clientes. Foi uma excelente experiência para mim trabalhar a nível internacional e trabalhar a nível de estratégia de uma multinacional. Só que foi nessa altura que eu me apercebi que estava de fora de pé. Que o meu curso de engenharia e a experiência que me tinha levado até ali não era suficiente para endereçar as áreas de estratégia e desenvolver estas componentes, estas áreas das áreas da melhor forma. E foi quando eu decidi tirar o MBA. Decidi ir tirar o... Já agora, o que é o MBA? Já está. Ele vai fazer isto o tempo todo. Você é para descomplicar a economia. Temos que ser fiel ou não? Fiel, exatamente. E acho que fazes muito bem. Acho que fazes muito bem. Master in Business Administration, basicamente, é uma pós-graduação focada na gestão e administração de empresas. Que é particularmente útil para quem desempenha funções na área da gestão, mas que não tem um passado académico e experiência na área da gestão. Sim, sim. Embora eu, como colegas meus, tive muitos economistas, gestores, em termos de primeiro curso, que depois tiraram um MBA a seguir. E decidi fazê-lo no INSEAD. Comecei em Singapura, fiz a primeira parte. O INSEAD é só das melhores escolas de gestão do planeta. E, portanto, estamos só a falar disso. É uma escola que gosto e admiro muito. E sinto-me felizarda de ter engraçado e de ter a rede de contactos que tenho também depois disso. com pessoas com perfis e experiências muito diferentes. É fascinante. E diferentes nacionalidades, que acho que é uma das coisas que enriquece um MBA. E pelo facto de ter começado a fazê-lo em Singapura. Portanto, eu comecei o INSEAD em Singapura. No verão fiz um estágio na Suíça, na Singenta, que é uma empresa mais na área agro-sementes, pesticidas, áreas completamente diferentes daquilo. Eu fiz consultoria sempre em várias indústrias. quer na parte em que estava a fazer consultoria, quer na parte depois em que fiz business development e vendas. Passei muito da minha carreira a olhar para indústrias diferentes e a resolver problemas e a identificar como é que nós mapeamos o software que temos em processos e em formas de trabalhar de diferentes indústrias. E queria testar até que ponto é que eu tinha conhecimento na área de marketing suficiente para aplicar a uma outra indústria que desconhecia. E então fiz esse desafio a mim própria. Foi um desafio. E fui fazer o estágio em Basel na Suíça. E gostei imenso. Gostei da empresa, gostei da experiência, gostei muito da cidade. Acho que é uma cidade que tem uma qualidade de vida incrível também. O futebol lá é mais ou menos. Já não sei comentar sobre isso. Não, é mais ou menos. E fiz o estágio. Depois mudei-me para Fontainebleau, ao pé de Paris, que é onde o INSEAD... Exatamente, a sede onde o INSEAD começou. E fiz até para procurar, basicamente mudei-me para a Europa, porque queria depois encontrar um trabalho na Europa. E tive diferentes ofertas de trabalho a seguir e acabei por aceitar ir para Londres, a trabalhar na Tesco. Iniciei na Tesco a fazer projetos de eficiência operacional, de estratégia. Já agora, eu morei no Reino Unido e a Tesco é tipicamente um continente, mais ou menos, não é? É, por acaso já tinha... É mais ou menos isso. Tinha uma presença internacional muito forte nessa altura. Já tinha? Sim. Agora já estou em Portugal, curiosamente. Sabias? Não, por acaso não sabia. Estão cá. Estão cá. Estão para ser em Portugal. Na altura era considerado, era o terceiro maior retalhista a nível internacional. Depois da Walmart e do Carrefour. Boa. Era a Tesco. E tinha a operação espalhada pela Ásia. Foi na altura em que tinham entrado nos Estados Unidos. Eu estava mais focada em Inglaterra, mas sempre a vivermos conhecimento e experiência dos outros mercados. Comecei por fazer um projeto de eficiência operacional dentro das lojas de conveniência, porque eles estavam com o objetivo de ter mil lojas na altura. Então era necessário garantir que o modelo operacional estava eficiente e estava bem montado. Portanto, esse foi o meu primeiro projeto. O segundo projeto foi na área de non-food, basicamente é tudo aquilo que não é comida dentro de um supermercado. Portanto, desde roupa, até artigos de desporto, todos os items que se encontram que não são comida na prática. E a desenhar o plano a longo prazo, de 10 para 10 anos, para a Tesco, nesta área de non-food. Com uma vertente, e agora vou dizer mais um nome. Um palavrão. Mais um palavrão. Omnichannel. Basicamente foi na altura que se começou a falar de... Há, sim senhor, o canal online, há o canal físico, daquilo que se chama em inglês brick and mortar stores, das lojas físicas. E como é que nós combinamos as duas coisas. Certo. Fiz esse projeto e depois passei para a equipa de liderança de algumas categorias de non-food, dentro da Tesco, na parte online. E estava no programa de desenvolvimento para diretores, quando decidi montar o negócio que tenho hoje em dia. Pera, 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 pera. Então uma pergunta antes de passarmos a isso, que é, onde é que está o espírito empreendedor da Amélia nessa riquíssima carreira internacional? E já agora, a questão é, portanto, tu saís de Portugal para a Alemanha, se bem me recordo, a determinada altura com uma experiência já muito rica de gestão decides-e estudar, porque quiseste capacitar-te, foste uma das escolas de referência, fizeste um, digamos que um percurso muito interessante do ponto de vista académico e depois disseste, agora quer voltar ao mercado de trabalho. Abriram-se portas, tiveste experiência internacional, tiveste a liderar equipas, tiveste a fazer coisas espetaculares. Mas até este momento nunca falaste sem ser empreendedora, nem sequer no teu discurso vinha isso, digamos que envolvido aí numa pétala de rosa, não é? Portanto, onde é que vem o espírito empreendedor? Não veio das minhas experiências anteriores, não veio desta experiência corporate, aliás porque eu fiz o MBA com colegas meus que lançaram negócios a seguir ao Enseado, um deles foi um colega meu que lançou a BlaBlaCar, fez desenvolver o modelo de negócio todo durante o MBA e depois lançou o projeto, mas tive outros que ou logo a seguir ou pouco depois montaram negócios e eu sempre tinha visto a minha carreira nesta área mais corporate, desenvolvimento de carreira neste contexto de grandes empresas e isto surgiu porque o cofundador da empresa tinha montado um sistema lá para casa e o cofundador da empresa, por acaso, até ao meu marido, por acaso, que estava também numa carreira corporate, ele era senior manager da Deloitte no escritório de Londres, responsável pelas áreas de ERP, das implementações de ERP a fazer grandes implementações de British Tobacco e diferentes empresas a nível europeu e que sempre adorou ouvir música, eu também, mas ele mais ainda e sentiu necessidade de desenvolver algo para ouvir música em formato digital e não estava a conseguir encontrar uma solução e decidiu montar. E eu já explico um bocadinho melhor o que é que é, mas só para explicar de onde é que isto surgiu para montar o negócio. Ele montou aquela solução e os amigos iam lá na casa e perguntavam, mas o que é isto? Onde é que eu consigo comprar? Não conseguimos comprar, foi o que montou. E nós começámos a pensar, e se isto fosse colocado muito bem para experimentar se há outras pessoas que sentem a mesma falta que nós? E assim foi e ao fim de seis meses tínhamos vendido 200 unidades. Uau! Então, peraí, duas pessoas que estavam claramente num caminho de corporate, a sério, não é? Com posições já de destaque e com a possibilidade de ir mais além, decidiram mudar de vida porque uma delas adora música, quis montar em casa uma solução que o satisfizesse. Aquilo foi tão giro, tão giro, tão giro, que rapidamente se transformou um gosto pessoal num negócio. A história pode ser resumida assim? É, pode, pode. Na forma simples pode. E eu olhei para o que tinha acontecido e pensei, eu vou-me arrepender mais de não tentar pegar nisto e fazer um negócio daqui a uns anos. Vou-me arrepender mais de ter tentado ou de não ter tentado. E eu decidi na altura que era... Vamos assumir o risco, não é? Vamos assumir o risco, porque é um risco, não é? Claro. Quando se tem carreira a nível internacional e já tínhamos uma filha pequena na altura e os dois decidirmos abandonar a carreira, porque era preciso os dois para arrancarmos com o projeto, é certamente um risco. Mas achei que havia a oportunidade de negócio e confesso também que aquele mundo corporate que nós estávamos a falar já estava a ficar um bocadinho cansado dele. Consome muito, não é? Consome muito. E principalmente à medida que vais subindo mais na carreira, consome mais. E foi tudo isso junto que o levou a dizer, vou arrancar com o projeto. Vamos falar da Inuas, finalmente. Disse bem o nome, não disse? Disseste, disseste. Pratiquei em casa, mas é bem, Inuas, que não é propriamente fácil. Então falamos da Inuas. Da Inuas. Portanto, este projeto começou, tal como eu te estava a dizer, porque gostávamos de ouvir música. E não sei se tu chegaste a ouvir música num giro discos. Sim, claro. Ou num leitor de CDs. Também. E os nossos clientes são clientes que gostam de se sentar e ouvir música. Não é ouvir música, muitas vezes, também o fazem, mas não é ouvir música enquanto cortam umas cenouras na cozinha e fazem o jantar. Sentar para apreciar. É sentar para apreciar. É aquelas pessoas que gostam de sentir que quase que têm um artista a tocar para eles. Chegam a casa, querem descontrair e querem ter essa experiência. E nesta fase que nós montámos, que começámos a fazer estes testes, não havia nada. Haviam muitos formatos diferentes em termos de música. Fecheiros com formatos diferentes, com mais qualidade. Começávamos a ver os streaming services, como o Spotify, o Tidal ou o Cobus, que são serviços de streaming com mais qualidade, que fazem streaming em alta resolução. E começámos a ver que não havia nenhum equipamento desenhado especificamente para os reproduzir. As pessoas que queriam ouvir música tinham que ligar o computador ou o telemóvel a uma aparelhagem de alta fidelidade e tocar música a partir dali. Qual é que era o problema? O computador não tem... não foi desenhado para tocar música, então não tem a qualidade de som que se conseguia com um bom giro de discos ou um bom leitor de CDs. E por outro lado, não é tão fácil de usar. Tem que se abrir o computador, tem que se instalar um programa, tem que... não está pronto a usar. Não é algo que se chega a casa e se põe a tocar e ouve-se música. E foi essa a primeira parte da facilidade de utilização e de um equipamento dedicado que ao início o Nuno acabou por fazer, pegando em componentes off the shelf, como costuma dizer, que eu vou explicar o que é que é. Já, claro. São basicamente componentes que estão disponíveis no mercado. Não são desenhados especificamente para uma empresa, são em control... É o que há. É o que há, exatamente, é o que há. Para fazer uma solução para nós e que pudéssemos guardar a música em todo o formato digital, que pudéssemos fazer, digitalizar os CDs, aceder a esses streaming services. E era uma coisa simples que misturava ali umas quantas peças off the shelf disponíveis no mercado e software também daqui e dali que fazia com que aquilo fosse fácil de usar. Depois deste feedback e das pessoas, nós nos apercebermos e havendo alguns clientes que nos levavam a pensar, bem, isto realmente, desde o feedback que nós íamos tendo no e-bay, porque não havia marca, não é? Quando nós colocámos isto no e-bay, e a Inglaterra é um mercado muito interessante para se experimentar, é colocar um produto novo no mercado, sem marca, muitas vezes, desde que tenha um preço razoável, as pessoas estão dispostas, têm a abertura de espírito para experimentar. Para experimentar. E isso aconteceu, os feedbacks eram muito positivos, as pessoas compravam, adoravam, compravam um segundo para o pai, porque achavam que o pai também queria experimentar e gostava muito de música, mas não conseguia gerir muito facilmente. E olhámos para aquilo e pensámos, ok, vamos arrancar. Quando decidimos vamos arrancar, decidimos fazê-lo em Portugal, porque achámos que Portugal tem recursos técnicos muito bons para este tipo de projetos que é necessário, nós temos uma companhia de engenharia forte. E decidimos fazê-lo regressar, regressando a casa. Em termos de base de custo, também é diferente do que estar a viver em Londres e arrancar com um projeto, deixámos de ter salário, deixámos de estar pagados. E decidimos mudar para Portugal. E quando mudámos para Portugal, sabíamos que seria um negócio internacional, que não iria ser focado em Portugal, porque sabemos que é um negócio de nicho, e como um negócio de nicho, que é, convinha que nós não estivéssemos restritos a nenhum mercado por si, sabíamos que tínhamos que ter uma equipa altamente especializada, que provavelmente viria de diferentes nacionalidades, e como tal, achávamos que acabámos por ter que viajar também bastante, convinha estarmos próximo de aeroportos. Portanto, ao Porto, ao Lisboa, ao Faro. Portanto, isto foi a raciocínia inicial. Lisboa seria fácil, porque Lisboa foi… Oferece-se tudo. Aliás, oferece isso tudo. Eu e o Nuno conhecemos a Engenharia Informática no Técnico, ele era o meu colega no Técnico, portanto era fácil voltarmos às raízes, aliás, começámos os dois a trabalhar em Lisboa. Em Lisboa. Porto, talvez não, achámos qualidade de vida, é frio, exatamente. Vínhamos de Londres, portanto, tudo não seria o mais atrativo. E então pensámos, ok, ao Lisboa ou ao Algarve, até que chegámos à conclusão que o Algarve tem muito boas condições, e é uma das coisas que posso te falar um bocadinho mais, mas eu acho que tem muito boas condições pela qualidade de vida, tem outras áreas onde poderia estar melhor, para conseguir atrair talento a nível internacional. E para o fazer sentir-se bem-vindo e integrado, pelas características que a região tem, pelos estrangeiros que já estão cá a viver, pela qualidade de vida que oferece, que é uma qualidade de vida melhor do que consegues em Lisboa, pelo facto de ser uma grande cidade. Mas para aí, já lá vamos, que é, eu estou interessado em sair um pouquinho mais sobre a Inulance. Porquê? Nós dizemos que o Algarve é tipicamente um resort turístico, não é? A nossa economia vive à boleia do turismo, mas vocês fazem uma coisa completamente diferente, não é? Eu já tive a oportunidade e o privilégio de estar nas vossas instalações, e descobri lá duas coisas que me fascinaram. Primeiro, a produção. Produção, a malta a soldar coisas e a juntar componentes, muitos deles até já são desenhados para vocês, daquilo que eu percebi, para dar a tal qualidade extra e lhe criar ali um produto que é único e irrepetível, não é? E também a malta na programação, porque tem que se combinar bem estas duas coisas para garantir que o produto é... Queres-se atento na visita? Sim. E portanto está ao nível daquilo que os vossos clientes, que são muito exigentes, querem. Isso é uma coisa que eu acho que a gente deve dizer aqui, porque para o bem e para o mal, o Algarve oferece pouco e gostava que falasse um bocadinho sobre isso. E depois, a Inus também tem, para além de uma capacidade exportadora também muito interessante, tendo em conta que vende produtos e não serviços, não é? Tem uma equipa muito gira, não é? Porque vocês têm lá pessoas de várias partes aí do planeta e portanto tem também essa mescla que eventualmente não encontramos noutras empresas do Algarve e portanto eu acho que são dois aspectos que eventualmente podemos aqui investir algum tempo a detalhar melhor. Então vou dar um passinho atrás. Aliás, quando nós começámos este projeto em Inglaterra, estávamos em 2009. Ok. Até decidirmos, vamos deixar a nossa carreira corporate e vamos mudar para Portugal, estaríamos em 2013, 2014. Aliás, 2014 foi quando nós contratámos a primeira pessoa. Em 2016 foi quando nós lançámos a marca Inus. Portanto a marca Inus só tem oito anos no mercado neste momento. Até lá, continuávamos a desenvolver os produtos também para perceber o que é que o mercado precisava e continuar a financiar porque nós não temos investidores externos. Portanto uma das coisas que nós fizemos, bootstrapping, que eu posso dizer o que é que é? Aí está, mais um termo. Tem ali a câmera para poder explicar o que é que é o bootstrapping. Basicamente é arrancados com projetos sem investidores externos e usares capital nosso, não tanto assim e aquilo que vamos conseguindo de lucro é sempre que é investido e o negócio vai crescendo desta forma sem os tais investidores externos, que foi o que nós decidimos fazer. Em 2016 lançámos a marca Inus e nessa altura já lançámos equipamentos para o mercado que já tinham o nosso design, portanto nós temos um design muito bonito, na faixa e todo muito minimalista para se poder integrar em qualquer alta fidelidade e já com o nosso software, com uma boa parte do nosso software, que foi o que nós desenvolvemos entretanto. Quando lançámos isto para o mercado, qual foi a nossa surpresa? Quando começámos muito rapidamente a ter prémios internacionais da imprensa. Neste momento nós temos mais de 100 prémios e reviews muito boas nos nossos produtos a nível internacional. E começámos a ter recomendação de outras marcas muito bem estabelecidas na indústria para os nossos produtos, como por exemplo o Bang & Olufsen, a Kef, a Bowers & Wilkins, mas se fomos para colunas de som, por exemplo, mais alta gama, podemos ter uma rock por, podemos... Temos várias marcas neste momento a usar os nossos produtos, quer na sala de som deles, porque eles também têm as salas de demonstração dentro das sedes, bem como em audio shows, que são as feiras do nosso setor, para poder tocar e mostrar os equipamentos, fazem-se set-ups de alta fidelidade. Para burros como eu, portanto, o que estamos a dizer é que as grandes marcas que produzem colunas... Colunas, amplificadores, DACs, tudo o resto da eletrónica. E toda essa perafernalia utilizam os vossos equipamentos para mostrar a qualidade dos equipamentos deles. É isto que a gente está a dizer. É isto que estamos a dizer. Porque eles começaram-se a perceber que ao colocarem a nossa fonte digital, portanto, imaginem, tiram um loutor de CDs e colocam... O que nós fazemos é que, se pensares, o som ou o sinal vem da fonte. Portanto, aquilo que não vem da fonte, ou se vier algum ruído elétrico da fonte, apenas é amplificado por toda a cadeia de sinal, até às punas. Certo. Se tiverem um equipamento que não tem esse ruído, trata a vibração, tem um bom timing, isso vai-se repartir no resto da alta fidelidade. Então, o resto dos equipamentos tocava muito melhor. Por outro lado, nós desenvolvemos quer a eletrónica, quer o software. Portanto, vocês desenvolveram. Portanto, é feito dentro de casa. É feito dentro de casa e cada vez mais. Nós, neste momento, já temos muito poucos componentes, se é que provavelmente nenhums, que não foram ou desenvolvidos de raiz por nós, como, por exemplo, placas de Ethernet, ou de USB e clocking, desenvolvidas por nós de raiz, ou então outras que são modificadas. Nós já trabalhamos com fabricantes de motherboardes de computador, que já não são de computador, foram totalmente adaptadas ao áudio. Então, os que produzem para vocês. E aos nossos que produzem para nós. Ok. Só para isto ficar repisado. Portanto, nós temos no Algarve uma empresa que não só tem a capacidade de desenhar e depois implementar e produzir as soluções que mais lhe convêm, como já dá ordens à cadeia de valor para satisfazer as vossas necessidades. Estamos a falar disto. E a taxa é no Algarve. Isto estamos a falar de Algarve. A maior parte da cadeia de valores, os componentes estão desenhados, a maior parte deles, para as nossas especificações. Espetacular. Estão ajustados para as nossas especificações. E também a programação. E também a programação. Nós temos sete pessoas na equipa de programação. Nestes oito anos, fomos ganhando estes prémios a nível internacional, fomos entrando em vários mercados. Portugal foi o nosso 15º mercado. Portanto, o primeiro mercado foi a Inglaterra, como foi o mais natural. O nosso maior mercado neste momento é os Estados Unidos, mas temos destes Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, Austrália. Brasil não? Brasil eu já lá vou. Sim, depois não. Já explico porquê. Mas sim, a resposta é sim. E temos um muito bom parceiro lá. Estamos a perceber a importação direitinha como fazer, porque o Brasil não é dos... É especial. E estamos neste momento em 47 mercados, prestes a 48. Vamos abrir na Tailândia. Quando for lançamento, convida-nos. A gente vai. No final do mês. Pronto. Para a semana vou para Bangkok. A questão de só marcar-se o dia. Convidado. Convidado. Na bala. Vamos lá na bala. Convidado. Convidado. E fomos crescendo desta forma muito orgânica, sempre desenvolvendo tecnologia para trazer coisas para o mercado com melhor qualidade de som. Cada produto novo que nós vamos lançando tem melhor qualidade de som. Um dos prémios que nós recebemos foi das melhores 100 inovações nos últimos 20 anos dentro da Alta Fidelidade. Uau. Porque se tu pensares, a Alta Fidelidade tradicional é analógica. Esta parte do digital é muito recente. E neste momento eu sinto que já conseguimos ter melhor qualidade de som do que as versões analógicas, por restrições físicas, inclusive os próprios giradiscos ou leitores de CDs. Nós já conseguimos reproduzir melhor qualidade de som. E é muito difícil de dizer o que é qualidade de som, mas tu já estiveste na nossa sala de som de demonstração. Dá-lá a pena visitar. Fica-se com a sensação que tem o artista ali à frente. Se fechares os olhos, deixas de pensar. E é um conjunto de coisas. Ouves os detalhes da música, sentes o palco. E depois chega a um certo ponto que deixas de descrever isso porque passas a sentir que está ali o artista. Sentes a sala, sentes tudo. É uma experiência única. E que nós ainda estamos a melhorá-la. Constantemente nós estamos a desenvolver produtos para melhorar os produtos e trazer mais qualidade de som e melhor facilidade de utilização. Por isso é que temos a investigação e isolamento dentro de casa. Neste momento, em termos de equipa, estamos perto das 50 pessoas. A sede é aqui a macho no Algarve. Temos aqui no Algarve um laboratório de eletrónica que tu estavas a falar. Para além da sala de som, que eu estava a referir, uma equipa de cerca de 34 pessoas que nós temos aqui. O nosso laboratório de eletrónica é um laboratório, vou-te dizer mais um nome estranho, ESD. O que é que isto quer dizer? Evita que descargas eletrostáticas. E descargas eletrostáticas é quando tu, não sei se já apanhaste talvez um choque em metal. Basicamente estás a descargar estática e a estática é criada, exatamente, porque, principalmente o cartão, o plástico, produzem muita estática, o cabelo. E se essa estática interferir ou tocar ou estiver no ar, quando estiveres a manusear equipamentos eletrónicos, há uma descarga. Os equipamentos eletrónicos não é que deixem de funcionar, naquele momento, mas a longevidade do equipamento... Reduz. Reduz. E muitas vezes os equipamentos deixam de funcionar, e nós pensamos porquê? Provavelmente teve algum problema durante a sua produção, muitos outros motivos, mas esse pode ser um deles. E então nós construímos um laboratório ESD, tens de equipar para entrares lá, tens de calçar, tens de pôr a bata, tens de testar, hoje em dia se tu tentares entrares e não estives a descarregar eletricidade estática, a porta nem abres. E temos controle de umidade e temperatura dentro do laboratório, para permitir que haja uma produção de qualidade. E fomos buscar pessoas especializadas, uma delas inclusive do Brasil, para nos ajudar a montar, com a minha experiência também a nível de eficiência operacional, e um conjunto de pessoas... Nós temos uma equipa muito multinacional, temos mais de 10 nacionalidades dentro da nossa equipe. É fácil agir dessa mal-de-feira? É um desafio, mas eu acredito que quando se está em uma equipa de muitas nacionalidades, temos perspetivas diferentes. Uma equipa diversa ajuda, efetivamente. É mais difícil gerir no imediato, mas ao longo prazo traz sempre benefícios. E a vossa experiência anterior de corporate ajuda, porque estão já habituados a esses ambientes multinacionais, ou nem por isso? Ajuda por um lado. Por outro lado, nós sabemos o que é que queremos fazer, mas às vezes não conseguimos fazer, porque não temos a equipa ainda... Para fazer aquilo que vocês querem. Para fazer aquilo que queremos. Tem ali uma gestão também de frustração por vezes, e tem as suas dificuldades. Mas é um projeto que nós criámos de raiz, e houve algumas áreas que me têm dado muita satisfação em fazer, como por exemplo esta parte da responsabilidade social, que nós decidimos, porque um dos motivos que nos levou a trazer a vir para o Algarve não foi só a qualidade de vida, foi o facto de sentimos que podíamos ter um impacto na região, não éramos mais uns. Em Lisboa seríamos mais uns, nós temos ligação com a Startup Lisboa e a Unicorn Factory, mas no Algarve sentimos que podíamos ter algum impacto. Temos ajudado a trazer alguns projetos, como a TITES para Portugal, para o Algarve. Tentei-me envolver dentro do ecossistema também da região, faço parte do Conselho Geral da Universidade do Algarve. Faço parte de um grupo de empreendedoras aqui em Faro. Tentei-me envolver também a nível nacional, desde a Rede de Minha Líder, promovida inicialmente pelo IAPMEI, até a Laura, o que é uma associação de marcas de excelência em Portugal. Portanto, tentei regressar e envolver-me efetivamente dentro do ecossistema, e participei em diversos grupos, que me dão muito orgulho também, muito prazer. Certo. Nós já levamos ali o cartão amarelo, ali da bancada. Eu gostava aqui de, no fundo, ainda falar sobre duas coisas. Primeiro, vês potencial no Algarve? Isto é, tendo em conta que estamos a falar de uma empresa de inovação e tecnologia, vou usar esta expressão, pode ser incorreta, mas é o que me parece. Se há espaço para crescer? Esta é a primeira pergunta. E a segunda, havendo espaço para crescer, quais são as principais dificuldades? e, portanto, não é só rosas, seguramente há aí muitos espinhos. Falar um bocadinho sobre isso. Tem, eu acho que o Algarve é uma região que tem muito potencial, por esta capacidade de acolher várias nacionalidades, como estava a falar, pela qualidade de vida, que eu acho que é algo que as pessoas cada vez procuram mais, e quadros altamente qualificados, estão dispostos a procurar sítios para trabalhar onde exista boa qualidade de vida para eles e para as famílias também. O que é que falta? Falta aquilo que eu acho que falta em Portugal, mas de uma forma mais agudizada no Algarve. Nós não temos as condições para deixar as empresas crescer em Portugal. Nós não gostamos de empresas muito grandes em Portugal, de uma forma geral. E eu dou-te exemplos. Quando nós criamos incubadoras, temos algumas iniciativas para fazer o scale-up, mas aqui no Algarve uma... Scale-up. Scale-up. É basicamente uma fase de crescimento acelerado da empresa, de uma startup, que é uma empresa que está a arrancar, e uma empresa que está a arrancar, mas com um grande potencial de crescimento, que tem uma perspectiva de crescer muito rapidamente. Temos algumas iniciativas nesse sentido, mas depois não é fácil. Por exemplo, no Algarve, uma das grandes dificuldades é acolher empresas que não sejam no turismo. Nós tivemos muita dificuldade em conseguir encontrar um espaço. Um espaço físico. Um espaço físico. Morei três anos desde já precisarmos, quando estávamos na incubadora, gerida pelo IFP, que aliás temos apoiado imenso, que era o IFP que era o IAPMEI, a tentar procurar soluções. Demorou-nos muito tempo a conseguir passar dessa incubadora para um espaço, porque não havia licenciamento industrial. No Algarve, há uma grande falta de espaços, consensiamento industrial. Espero que o Ministro de Economia esteja a ouvir isto, e os responsáveis políticos da região faltam espaços. Espaços de consensiamento industrial. Isso é mesmo um drama. É mesmo um drama. Com alguma dimensão. Portanto, um dos nossos problemas é que nós precisávamos de um espaço com 1.500 metros quadrados, quando nos mudámos, e conseguimos, ao fim de três anos, finalmente, um que tivesse 1.000 metros quadrados, que é onde nós estamos neste momento, mas precisamos de fibra, de acesso, precisamos de acessos em termos de transportes, que é uma das dificuldades que o Algarve tem, porque eu não consigo recortar pessoas para fora deste teixo entre Olhão, estamos baseados em FAS, entre Olhão e Albufeira, porque fica muito dispendioso e não há soluções em termos de transportes públicos. E o Algarve é uma região tão pequenina. Portugal é muito pequenino. Devíamos estar muito bem ligados do ponto de vista de transportes públicos, para promover esta mobilidade. A habitação é outro drama. Portanto, eu trago pessoas de fora e é muito difícil encontrar uma solução para eles para estarem cá. Já fui buscar pessoas aos Estados Unidos, ao Brasil, a diferentes sítios e mudei-vos para cá. Tenho também pessoas baseadas noutras geografias, mas aquelas que trago para cá, é muito difícil depois conseguir encontrar soluções para elas. Portanto, acho que há esta dificuldade de gestão do ordenamento do território para conseguir garantir que estas empresas conseguem ser acomodadas e que isto não tem que passar a ser a principal preocupação do negócio e encontrar um espaço. Portanto, isto devia ser natural, normal, parte da infraestrutura. Claro, porque há muitas outras coisas do negócio que são importantes de tratar. Isto devia ser um given, algo que já está lá garantido. Sim, sim. E há, sim, alguma coisa que ainda te faz perder o sono à noite num desafio que a região poderia ajudar, para além destes que já aqui trouxeste, que a região ou o país pudesse ajudar a tratar ou não? Por exemplo, falaste do Brasil, da importação, há aí alguma coisa que se possa fazer? A parte das alfangas ainda é uma área que eu acho que nós poderíamos melhorar. Nós exportamos muito. Nós exportamos 99% das nossas vendas são de exportação, 65% para fora da União Europeia. Ok. Em que nós tratamos das alfangas e de todo o processo, que é uma dor de cabeça. Temos um sistema de 20 mil euros que era para ser expedido para Hong Kong e que está há duas semanas preso em Lisboa porque teve uma inspeção física. E nós usamos o DGL, o PS, o TNT para que essa expedição seja mais rápida. Nós temos aqui uma forma de trabalhar a nível internacional. Já não temos tempo para falar sobre isso. Próximo programa. No próximo programa. Convido outra vez. Diferente. Eu acho que as empresas portuguesas fazem muito ou distribuição ou subsidiárias. E nós tentamos aproveitar aquilo que existe a nível de negócio internacional para fazer um modelo híbrido não deixando que com quem nós trabalhamos sinta que nós estamos lá baseados. Ok. Então, acho que o Weld já não está... Sim, claramente. Ele está a ser rir, mas não está contente. Dizer só uma coisa. Que a Amélia usou um termo que eu ainda vou pedir para explicar que é o unicórnio, que é para acabar em grande. E, portanto, pedir a Amélia para explicar o que é isso. Deixar também uma última mensagem aos nossos telespectadores. E, portanto, Amélia, se quiseres ser simpática... Eu vou-te pedir a ti porque nós temos aqui um especialista em tudo o que é economia. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. É uma empresa que é avaliada em mais de um bilhão. Isso. E nós temos uma fábrica de unicórnios em Portugal. Temos. E nós queremos que a Inuos também se junte a essa boa equipa de empresas que são bilionárias. Bilionárias. Um passinho, um passinho. Convido-vos a considerar a região acima de tudo porque acho que tem potencial e convido a quem tem um poder para poder mudar a região que dialogue mais dentro da região. Eu sinto que a região são pequenos municípios que poderiam dialogar mais. Gostaria muito de ver isso acontecer e o país em geral para conseguirmos nos transformar e aproveitar todo o potencial que o país e que a região têm. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E até daqui a duas semanas. Tchau. 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 Tchau.